Braga recebeu este sábado a visita de Dom Duarte Pio, Duque de Bragança e do seu filho Afonso de Bragança. Na ocasião, o Executivo da Junta de São Vicente fez o convite a Dom Duarte e ao filho para uma visita à Igreja da Freguesia, que se encontra a celebrar o padroeiro. Foi uma feliz ocasião para vir cá, na altura da Romaria, e depois, de facto, nós temos que recorrer aos santos como intermediários e quando um santos tem essa especialidade de ajudar as crianças, tanto melhor, não é? E, realmente, eu creio que os protestantes têm esse problema, que não gostam dos santos. Mas não faz sentido, porque se nós recorremos a amigos, recorremos a pessoas da família, etc., enfim, a médicos, para tratar de problemas, quanto mais os santos, não é? E pôr de lado os santos porque, enfim, quer-se um Deus absoluto que não participa e não colabora através dos santos, está errado, de certeza, não é? Sempre tive uma forte ligação com a cidade de Braga. Gosto muito de ficar visitado. Infelizmente, não venho contando a frequência. Gostava de ter vi mais vezes, mas é sempre a dificuldade do tempo. É uma viagem de ida e volta, é uma viagem de um dia, mas gosto muito de vir cá, sou sempre muito bem recebido, tanto eu como o meu pai e o resto da minha família. E eu acho que é uma ligação que eu nunca tenciono no ladrado. Como foi perceptível por esta visita e por aquilo que é o esplendor desta nossa igreja, e este contexto festivo em que, envolto no São Vicente e esta Romaria, é um gosto enorme que ele possa perceber aqui, na nossa freguesia, vivenciar um bocadinho esta experiência. É pena não poder ficar no resto dos dias, nem depois, no próximo fim de semana, naquilo que será a procissão, mas é um marco importante e também deixar aqui a sua marca naquilo que é um objetivo comum de fazermos a intervenção e de recuperarmos este património. E, portanto, também estamos graças pela sua presença e agradecemos também o convite da Real Associação para poder participar e foi um relacionamento muito institucional e que muito nos orgulha e muito nos honra. No final da visita à Igreja, Dom Duarte Pio e Afonso de Bragança assinaram uma telha para a cobertura da Igreja de São Vicente. Legenda Adriana Zanotto